Gente, hoje eu vou trollar a Júlia falando que eu estou namorando com o irmão dela, sim. Vocês já conhecem a Júlia, minha melhor amiga, e ela tem um irmão gêmeo dela, que é o Gabriel. Oi, gente, tudo bem? Ele é um pouco tímido, gente. E todo mundo fala que eu namoro com ele, que eu tenho uma casa com ele, o que é mentira. Mas eu acho que a Júlia não lidaria muito bem com esse caso, se fosse verdade. Então hoje eu vou ligar pra ela, falar pra ela vir aqui pra minha casa. Tô acima de todas as câmeras, tem uma ali, essa depois eu vou esconder ali atrás. E eu vou falar pra ela que eu estou namorando com o Gabriel pra ver a reação dela. Foi um vídeo que eu sempre quis ver. Eu sempre quis ver a reação da Júlia, sempre quis ver como é que ela ia reagir, se ela ia ficar muito brava. Então, ó, deixa muito like pra eu trazer mais trollagens com a Júlia, porque eu acho que é a primeira trollagem que eu faço com a Júlia, então deixa muito like. Não esquece também de se inscrever no canal pra eu ativar até logo três melhores e bora pra esse vídeo que eu tô muito animada. Já vou ligar aqui pra ela, pra ela vir aqui pra casa. Então se vocês querem assistir, vem comigo. Gente, vou ligar pra Júlia aqui, vou ligar pra ela agora e vou falar com ela pra ela vir pra cá. Vamos ver, não vou falar, sério, pera. Tem muito rosto na minha voz. Oi, filha. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, até você. Então, eu tô bem. É, você consegue vir aqui pra casa agora? Uhum. Então vem aqui rapidinho que eu preciso conversar com você. Tá tudo bem? Tá, não tá. Nada demais, eu acho. Tá? Tá, eu vou daqui a cinco minutos. Tá bom, beijos. Beijo. Tchau. É bom, tô nervosa. Bom, vamos posicionar a câmera, né? Porque aí, vamos ver a reação dela. Cara, eu tô com medo de falar isso. Com medo de como ela vai reagir, que a Júlia é um pouco de fazer. Ela pode gostar muito, já pensou? Claro. Porque você vai virar, tipo, pessoalmente irmã dela. Cara, não vai acontecer isso nunca. Quero saber como é que vai ser a reação dela. Então, essa câmera aqui, vou colocar aqui. Cara, aqui vai ficar perfeito se eu conseguir colocar aqui. Pera. Vai, vai te ajudar. Cara, acho que foi, pera. Aqui foi, 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 foi. Gente, vou colocar a câmera pra gravar. Tá tudo posicionado, é só ficar aqui e vocês me veem, né? Tá tudo certinho. E assim que a Júlia chegar, eu volto aqui. Tomara que dê tudo certo. Eu tô muito levada pra estrelagem. Gente, a Júlia chegou. A minha mensagem não tava chegando, então eu já deixei a porta lá embaixo encostado. Eu já coloquei tudo pra gravar. Daqui a pouquinho ela vai subir. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa, gente. Eu tenho que confessar que eu tô nervosa. Vida, cheguei. Oi, Júlia. Oi. Deixa a porta aberta. É, porque ela tá precisando de ser. Senta aí, Júlia. Tá um. É, agora eu acho que... Ele não perdeu o cheiro. Você viu que o coladeiro perdeu o cheiro, né? Perdeu, né? Não, não perdeu muito. Oi, achei que você ia perder. Então, Júlia. Hum, seguinte, eu preciso te contar uma coisa. É, assim, mas nada demais, eu acho. Sabe que assim, é... É que eu... Nada. Nada ruim. É tipo assim. É que, sabe que assim, é... Eu sou muito amiga, né? É, eu vou tentar adivinhar, cara. Vai, tenta. Você não vai me chamar, hein? Não. Assim, eu sou muito amiga, né? Você sabe que eu sou muito amiga? Sim. E da sua família também, toda da sua família. Eu gosto da sua família, gosto da sua mãe, gosto do seu pai, adoro seu pai, gosto do seu irmão. É... Sabe, eu adoro sua mãe, acho que todo mundo trata muito bem. Seu irmão. E aí, cara, é... Quando... Bom, começar do princípio, né? Quando a gente começou a ser amiga, eu virei amigo primeiro do seu irmão, né? Não sei. Aí eu era muito próxima do seu irmão, muito próxima. E aí acabou que por meio do seu irmão a gente virou amigas. Sim, sim. Então, e tipo assim, desde aquela época já, eu acho que... Cara, sei lá, entendeu? Foi muito bom ter te conhecido e tal. Mas hoje em dia a gente não se desgruda mais. Tipo, hoje em dia a gente é mais amiga que você mesmo. Com certeza, tipo, muito mais, né? Uhum. Mas, cara, sei lá, comecei a ver que esses desentendimentos que eu tenho com seu irmão... É... Essas, sabe? Eu acho que pode ser porque a gente se gosta muito. E se você é o melhor dos amigos? E eu acho que, na verdade, a gente se gosta mais do que isso, sabe? Então, não sei como eu vou falar isso. Tipo, eu tava conversando com o seu irmão e tal. Eu não sei se você sabe, mas eu fiquei com ele na última festa que a gente foi. Eu não sei se você sabia disso. Eu tava com medo de te contar pra eu tava com medo da sua reação. Mas, enfim. E aí a gente começou a conversar, gente. Porque a real é que a gente se gosta muito. E a gente tá namorando. E aí a gente tá lá. Era tudo bem? Era. Como assim? Foi o quanto isso? Cara, você lembra que a gente foi naquela festa na sexta? Às vezes a gente vai estar lá na vida. Não, não tô falando isso. A gente foi na festa sexta e a gente foi naquela festa. Só que eu esqueci de contar e fiquei com medo de contar. Aí a gente ficou e a gente começou a ver. Depois eu chamei no WhatsApp e resolvi, porque cara, ele é meu amigo. E a gente ficou. Então, tipo, né? Pra contar um pouco estranho. E a gente conversou, a gente decidiu juntos que realmente é verdade. A gente já sente uma coisa pro outro há muito tempo. Desde que a gente se conhece. Você sabe que muitos F6 nos shipam. Muitos F6 fazem nossos videozinhos. Muita gente acha que a gente tá junto. Muita gente tem essa teoria, enfim. Verdade. E aí a gente viu que realmente a gente gosta e a gente ia parar com isso. E aí a gente conversou e a gente decidiu que agora a gente tá trabalhando. Tá mentira. E pra você tá tudo bem? Verdade, fazer o quê? Como assim? Fazer o quê? Ah, amor. Mas você lá não tá brava? Porque... Ser irmão? Ah, Juliana, eu falei pra você não ficar com o meu irmão, né? E eu falei pro meu irmão, ela vai ficar com você. A gente tinha... Como assim? Você sabe que eu não queria. Meu Deus! Que eu fiquei com o seu irmão? Ah, cara, mas aconteceu. Deve uma coisa muito... Momentânea. E aí acabou que a gente viu que na verdade não é nada momentâneo. Que já vem de anos. E que vai ser melhor se a gente ficar juntos. Mas eu não quero que isso perca a nossa amizade, entendeu? Agora a gente deve sair a cunhada. É, amor. Só o nome que é legal, né? Porque... Bom, eu vou pra casa, vou ficar com o meu irmão. Vai dormir lá em casa, não vai perder. Porque minha irmã vai ter que estar fora de casa pra você dormir lá em casa. Mas parece que nunca que vão aceitar. E todo tempo que a gente vai passar junto, vai aproveitar junto. Não, eu vou te dar atenção também. Porque eu gosto muito de você. Sabe, mesmo o namorão do seu irmão, você vai continuar sendo muito importante pra mim. Eu vou ter uma coisa assim. Não, que você... É, Ju, mas é que o meu irmão é minha melhor amiga, né? Agora os dois vão ficar grudados, eu vou ficar de lado. Não. Sim, é exatamente isso. Tudo bem, né? Não, o nosso relacionamento não vai mudar. Porque eu tô namorando do seu irmão. Pra mim, você vai continuar sendo a mesma. Porque eu tinha um mundo, entendeu? Mas assim, eu quero que a gente fique bem. Porque, sabe, é uma coisa que você também... Sabe, eu acho que se você ia ficar feliz, eu achei que você ia gostar da notícia. Porque a gente ia ser irmã mesmo, sabe? Aí eu ia estar mais presente. Mas, tipo assim, eu entendo e tal. Acho que você estranha no início. Porque é realmente estranho, né? Ver seu irmão namorando com a sua melhor amiga é estranho. É estranho, porque, né? Mas não, porque vai que você comece a namorar o meu melhor amigo também. E aí vai ser muito legal. Gente, eu já sou melhor amigo e o Gabriel. Eu posso arrumar um melhor... Você quer que eu te desenrole alguém? Que aí a gente vai sair de escandalzinho. Mas é sério, aí a gente pode sair de escandalzinho. Pra gente sair eu, seu irmão. Tipo assim, não é melhor eu namorar uma pessoa desconhecida que a gente conhece. Que a gente vai ficar bem pra Tadei e tal. Acho que uma pessoa desconhecida. E se vocês virarem? Virarem os dois vão pro lado. Pra que lado eu vou ficar? Você fica do meu lado? Mas é ruim bom também. Mas eu vou contar certa com certeza. Eu te amo. Ai, não, gente. Não, não. Não, não. É sério, cara. É sério, amiga. Tipo assim, é... Mas cara, eu acho que tipo assim, tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Porque cara, isso não vai mudar o sentimento que eu sinto por você, cara. Você é uma das pessoas mais esposas da minha vida toda. Chorando? Tanto. Eu vou continuar te amando. Independente de eu arrumar seu irmão também. Porque sempre que é assim. Eu vou ser a melhor amiga e a melhor amiga do seu amigo. É, mas a melhor amiga é uma coisa, né? Namorar é outra. Ah, mas a gente era o meu melhor amigo, mas a gente gostava já. Mas eu não quero você brava comigo, tá? Eu não vou ficar brava não, amiga. De boa. Vocês estão felizes. Tem certeza? Tenho, né? Pô. Lá no fundo eu passo a ideia de ficar triste, mas eu estou feliz com vocês. Vocês estão felizes? Você é lindo. Vocês estão lá, tudo lindo essa tarde. Tá, preciso te contar mais uma coisa. Não. É. O quê? Estou pronta na segunda volta. Vai falar que está grávida agora? Seu irmão. Sim. Estou bem falando. Peraí, estou te falando outra coisa. É trolagem! Ha-ha! Olha a câmera! Vovó cá! Ah! Ela me tacou de bismelão! Júlia, eu não namoraria o seu irmão nunca. Você pode ter certeza desse fato. Não namoraria o seu irmão. Relaxa. Que ódio, cara. Beleza, tudo bem? Tá. Ai! Foi apenas uma brincadeira. Eu entendo que você esteja com raiva, mas era tudo meme. Tá, não namoraria o seu irmão, até porque eu gosto muito mais de você do que dele. Linda. Cara, que ódio. Eu assistia vídeos de trollagem no YouTube e agora eu fui trollada. Viu como é legal? Vai ter volta, tá? Vai ter volta. Vai ter volta não, neném. Ah, vai. Era só uma brincadeira, tá? Gente, bota aí nos comentários o que vocês querem que eu faço com a Juliana. Era só uma brincadeira. O importante é que era brincadeira. Não, não. Peraí. Não vou dar spoiler. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa, gente. Então deixa muito like nesse vídeo se vocês quiserem que a Júlia me trole. Ai, ela tá me tacando de bismelão ainda. Sai! Para de estar me atacando de bismelão. Ela tá me atacando de bismelão. Não esqueça também de se inscrever no canal para a gente fazer 13 milhões. Manda um beijo, Julinha. Um big beijo. E é isso. Tchau. Vai ter volta não. Vai ter.